Nesta época do ano, a procura dos estudantes por imóveis para alocar é bastante grande. De acordo com este corretor, há alguns anos a procura maior tem sido por imóveis individuais, diferente do passado, onde muitas pessoas optavam em alugar em grupo. Eles têm procurado alocação até para uso individual, e também no máximo irmãos ou duas pessoas, porque a gente sabe também que o estudante hoje precisa de dedicação praticamente em período integral para o estudo, para os trabalhos, e por isso optam às vezes de alocar e morar sozinho para ter essa tranquilidade, essa dedicação maior no estudo. O corretor menciona ainda que neste ano a procura tem sido alta e já superou o número de locações do ano passado. Segundo ele, a grande maioria opta por apartamentos mais próximos da universidade. Questão de praticidade, de locomoção e outros fatores, mas há os que locam também em outros bairros, até em função dos cursos de medicina, com estágio e no hospital também tem, então há quem procure também nesses bairros aqui mais próximos ao hospital. Nesta época do ano, a procura de imóveis para alocar em Tubarão aumenta em 70%, isso devido ao início do semestre nas instituições de ensino. Alguns imóveis já estão locados desde dezembro do ano passado. O pessoal vem fazer a matrícula, já em dezembro começa a matrícula, então eles já vão procurando, tem muita gente que já aloca em dezembro para já garantir o imóvel, e tem muitos ainda que vêm só em fevereiro mesmo, próximo do início das aulas. E mesmo tendo algumas opções de imóveis mais baratos em regiões mais longe dos locais de ensino, 80% dos que procuram locações preferem pagar mais caro e estar mais perto da universidade. Então pela localização mesmo, são poucos os que vêm pelo valor. Pelo valor, né?